Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Gente, mas existem suculentas boas de se cultivar no tempo? Boas de se cultivar na chuva? Que história é essa de ter suculentas que a gente pode cultivar na chuva? Olha, hoje eu fiz uma seleção de 10 suculentas do gênero Equeveria para mostrar para vocês que existem sim suculentas que podem ser cultivadas tranquilamente na temporada de chuvas. Claro que você tem que observar algumas regras básicas, como de substrato, de drenagem, mas eu vou deixar essas dicas mais para o final do vídeo. Espero que vocês gostem. Então, bora para o vídeo! A equeveria de fácil cultivo que eu quero mostrar para vocês é a equeveria glória. Gente, essa planta aqui, ela tem um formato de roseta muito perfeito, tá vendo? A diferença é que a glória, ela cresce dessa forma, mais alta, estilo torre. É uma planta que eu fiz uma poda, vou mostrar para vocês aqui. Bem no centro aqui, tá vendo? Eu fiz essa poda e aí ela ramificou dessa maneira aqui que vocês estão vendo. Tem várias mudinhas aqui embaixo. Olha que linda! É uma planta que fazendo a poda você consegue muda. Várias mudas e por folha ela tem, ela se multiplica muito bem por folha. Quando você faz a poda, destaca a folha, geralmente assim é quase 100% de folha brotada. É uma planta muito prolífica, extremamente fácil de cuidar, nunca me deu trabalho por aqui, tá? Não pegou fungo comigo, não pegou nenhum tipo de doença. Ela vai bem, super bem no sol pleno, né? Se você mora num local quente demais, é legal você ter aí algum tipo de proteção para essa planta não queimar. A folha dela é mais fina do que as outras. Se você diminui um pouco a quantidade de água, a roseta vai fechar bastante, tá? Mas de modo geral, essas aqui eu estou cultivando com umas 4 horas de sol somente. E elas estão belíssimas e sendo cultivadas com a quantidade de água que eu dou para as outras também, tá? A segunda equeveria que eu quero mostrar para vocês é a equeveria momoca. Essa também, olha só. Ou mandala citrus. Essa planta, a característica dela para ser chamada de mandala é a largura aqui, tá vendo? Bem larga aqui, porque a mandala original, né? Ela também tem essa característica de ser bem larga aqui, ó. E aí ela forma essa roseta, né? Bem bonita. Essa também é uma planta, diferente da mandala original, ela é de facílimo cultivo, tá? Não costuma pegar nenhum tipo de doença. A coloração dela é essa. Não é uma planta também que mude muito de cor. Tanto essa como a glória, tá? Ela é muito farta, ela se multiplica por baixo aqui. Tem brotação muito farta. Se você fizer a pó da pical, né? Se você fizer a decapitação, ela também se multiplica muito bem. Nunca tentei por folha. Provavelmente, ó, essas folhas de haste floral devem ser muito prolíficas também. Porém, eu não tentei por folha, porque eu tive acesso à momoca em supermercado. E aí eu comprei muitas mudinhas, olha só. Tudo isso aqui, ó. Várias mudinhas, tá? Então, uma planta que aqui ficou muito de fácil acesso para mim. Eu nem precisei multiplicar ela. Na verdade, eu até cortei umas aí, que estão começando a brotar agora, que estão muito, assim, o tronquinho está lotado, tá? Essa também é uma planta facílima, não pega nada de doença. Uma delícia de cultivar. A momoca eu cultivo com 7 horas de sol, tá? A que é véria de fácil cultivo, é a madiba. Essa daqui também eu considero uma planta muito de fácil cultivo, tá? Essa eu consegui por folha. A madiba, se vocês observarem bem, ela tem uma pontinha aqui, ó. Essas folhas mais velhas dificilmente vão brotar. Quando você tiver uma muda com a folha mais jovem, aí ela brota com mais facilidade por folha. Se não, você acha que só vai conseguir por corte, decapitação, tá? Ela é que nem a gavoide. É uma planta bem lenta para brotar na folha. Demora bastante. O cultivo dela aqui é no tempo, 7 horas de sol também. Eu cultivo tanto em vaso de plástico, quanto em vaso de barro. E eu tenho tido sucesso. Veja que esse aqui, ó, tem bastante drenagem, né? E a planta já está até maior do que o vaso. Eu gosto muito dessa planta. Ela fica levemente frisada aqui, ó. Tá vendo? Eu acho isso tão lindo. Eu não sei se porque ela pega bastante sol. A minha, pelo menos, tá? A minha pega aqui por volta de 7 horas de sol. Apesar que eu tenho uma lá dentro, que não pega tanto sol quanto essa, né? E ela é frisada também. Essa daqui já está num vaso de barro. Ó. Belíssima planta. Eu realmente considero essa planta de fácil cultivo. Olha que linda. Né? Tenho duas maravilhosas, olha. Cultivo todas as duas, todas as minhas, essas que eu estou mostrando, eu cultivo no tempo, tá? E todas elas estão indo super bem aqui no meu cultivo. A quarta suculenta é a Winter Sunset. É uma equeveria. Olha que linda. Essa aqui é uma planta que se, que lembra o formato da, como chama? Da perle, né? Lembra o formato da perle. Mas a coloração, nada a ver, né? É uma planta muito bonita. Eu ganhei uma folhinha brotada há muito tempo atrás. Ela cresceu bastante aqui no meu cultivo. Olha que linda que ela está. Eu considero essa planta de fácil cultivo, tá, gente? Eu nunca tive problemas com ela. Cultivo ela em sol pleno, sete horas de sol. A planta que recebe aqui o cuidado como as outras. A quantidade de rega também é a mesma das outras. Ou seja, eu só rego mesmo minhas plantas, mas no período de inverno, né? De 15 em 15 dias. No verão e na primavera, eu não rego minhas plantas, porque aqui eu cultivo no tempo e é a temporada de chuvas. Essa aqui é uma planta que recebeu todos os anos toda a água que vem do céu e não me deu trabalho. Então, eu considero essa uma planta de fácil cultivo. Belíssima planta. Considero realmente uma planta muito fácil. Gosto muito dela. Acho ela linda de viver. Muito bonita. Em relação à proliferação, eu recebi uma folhinha brotada. Essa aqui é a original. Então, creio que essa folha deva brotar facilmente. Eu nunca tentei. Eu fiz corte dela uma vez, o ano passado. E eu tenho um tronquinho cheio dela em crescimento. E eu vou fazer o replantio daquele tronquinho esse ano. Essa daqui eu replantei o ano passado. E eu não vou mexer esse ano, porque ela já está com outro broto aqui. Olha, lindo. Está um vaso maravilhoso. E não estou vendo necessidade de mexer nela por enquanto. A manutenção que eu fiz esse ano foi só de limpeza e adubação. Agora, na primavera, com o osmocote que eu uso sempre. A quinta equeveria, que eu acho muito linda, maravilhosa, é a Dusty Rose. Essa equeveria aqui, eu considero também muito fácil o cultivo. Ela está vendo que ela brota espontaneamente por baixo, formando essas lindas colônias. É uma planta que não me dá trabalho na época de chuvas também. Costuma crescer muito rapidamente. Pode ficar bem grande. É belíssima. Cor de rosa, né? Fica linda, gente. Maravilhosa essa planta, tá? Eu acho facílimo o cultivo também. Adoro a Dusty Rose. Eu tenho aqui, tem vários outros locais. Essa aqui está mais bonita, por isso eu estou mostrando para vocês. Eu considero essa planta realmente muito facinha. Também não pega doença nenhuma, tá? Cultivo no tempo, no sol, na chuva, uma belezinha. A cesta que eu quero mostrar para vocês é essa Ronione San Carlos. Olha como que está lindo esse vaso. Eu fiz esse buquê também, ó. Esse arranjo aqui em formato de buquê. E a Ronione, ela está crescendo muito bonita, gente. Olha que linda. É essa branquinha aqui que eu estou falando. Aqui no meu cultivo é uma planta que também se prolifera muito facilmente. Tanto por folha, quanto por decapitação. E ela é branquinha, né? A folha dela é mais fininha, perto da Calia Gentia, né? Vou mostrar para vocês a Calia aqui, ó. Está vendo? Essa é a Cali. Essa é a Ronione. Olha como está bonita. Aqui é uma... Eu não sei que planta que é essa. Ah, fantome ou albicans. Aqui é uma Orpete. Aqui é a Letizia. Aqui é uma Momoca. E aqui é a Perle. Esse vaso está muito bonito. Bem cheio. Olha que lindo. Maravilhoso, né? Muito bonito mesmo, ó. Fiz estilo... É... Buquê. E eu achei que ficou lindo. Eu estou amando fazer esses vasos bem cheinhos. E essa... Eu gosto de fazer assim, bem colorido, né? E a Ronione fica linda nesses buquês, olha. Ela demora para se recuperar quando você faz o replantio, o corte dela. Ela desidrata um pouco. Mas depois ela vem com força e fica lindona, tá? A sétima, eu vou mostrar essa Equeveria Greenspoon. Ai, gente, essa Equeveria é enorme. Olha o tamanho. Pesada. Ela lembra uma agavoide, né? Bem grandona. Aqui a gente conhece por Greenspoon. Acho tão bonita. É... Eu não tinha feito mudas, mas esse ano eu resolvi fazer o corte, a decapitação. Eu consegui várias mudas dela. Vou mostrar para vocês. Eu considero essa daqui. Ela é muito resistente. Ela nunca pegou doença aqui no meu cultivo, tá? Nem fungo, nem... Nem praga não pegou. Vou mostrar. Olha que linda. Opa. Está sem foco. Aí. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tem mais aqui, ó. Ai, é uma planta bem forte, tá, gente? Essas manchas aqui é tudo de atomácia que eu passei. Olha que coisa mais rica. Que planta maravilhosa. Eu queria ter mais mudas porque eu gosto muito dela. Embora ela não pegue doença, eu queria... Ai, meu Deus. Eu tenho que parar de fazer muda, né? Porque eu já não tenho mais nem onde colocar. Mas essa daqui eu queria. Olha que linda. Planta maravilhosa de facílimo cultivo. Vale a pena vocês procurarem. Faz tempo que eu não vejo essa planta pra vender. Mas é muito bonita. A oitava suculenta que eu acho de fácil cultivo é essa aqui, ó. Equeveria, né? Equeveria de fácil cultivo. É a Equeveria falsa núbia. Esse ano eu fiz a poda delas. Replantei. Elas sentiram bastante essa poda. Mas tá aqui, olha. Deu certo. Enraizou. Teve uma hora que o tronco até apodreceu. Eu tive que cortar e replantar. Mas agora ela tá bem. Essa falsa núbia, olha bem pra ela, gente, ó. Ela cresce bastante. É uma planta de folha bem durinha, tá? Bem forte essa planta aqui. Essas duas mudas já estão comigo há anos. Há anos. E elas têm um potencial de crescimento muito grande. Elas ficam bem grandonas, assim. Tipo, coisa de 20, 25 centímetros de circunferência. Cada uma dessas rosetas, tá? Uma planta parruda, fortona. Adoro falsa núbia. Acho que ela fica muito vistosa no jardim. E não dá problema, né? O legal é isso. Ela não me dá dor de cabeça nenhuma. É uma planta que realmente vai bem pra caramba no tempo. Aqui comigo nunca me deu trabalho. Nonas Equeveria que eu vou mostrar é a Monroe. Essa planta aqui, gente, ó, pra mim, é uma planta que eu acho muito fácil de cultivar. Ela nunca me deu problema. Gosta de muito sol, tá? Uma planta que precisa de 7 a 8 horas de sol. Pouca água, né? Eu quase não rego essa planta. Ela agora no verão vai pegar toda a chuva. E eu deixo ela realmente pegando bastante sol. Pra ela ficar bem compacta, bem redondinha. Eu acho belíssima. Nunca tentei fazer muda ainda, tá? Então, eu não sei como que vai ser a reprodução dessa planta aqui. Como ela tá indo muito bem desse jeito, cultivando ela com bastante sol. Eu não fiz outro tipo de cultivo com ela. Não diminui quantidade. Eu gosto dela assim. Bem compacta. Tá bom? Décima. Eu vou deixar essa daqui, que é a Etna. É uma Gibiflora. Essa é uma planta, gente, que no meu cultivo, ela só fica assim. Com bastante carúnculas. Durante o período do inverno. Bom, agora que vai começar a chover, provavelmente vai diminuir a quantidade de carúnculas. Eu não cultivo ela em sol pleno. Talvez seja por isso que ela esteja com esta característica no meu cultivo, tá? Mesmo assim, eu não vou trocar ela de lugar. Vou mantê-la aqui. Provavelmente, a quantidade de carúnculas dela deva diminuir. Mas é uma planta que, pra mim, foi fácil. Ela não pegou olho negro, não pegou nenhum tipo de doença. Então, eu achei ela especialmente fácil o cultivo. A diferença só é que ela vai perdendo as carúnculas. Ó, ela fica com carúnculas assim. Depois, às vezes, até perde todas as carúnculas, dependendo se chover bastante, tá? Fora isso, não pegou doença, não pegou nada por aqui, por enquanto. Então, eu estou considerando esta planta por enquanto de muito fácil o cultivo. Pra acertar aí o cultivo de vocês. Olha, gente, essas plantas que eu mostrei pra vocês, elas realmente são cultivadas aqui. Na temporada de chuva, expostas a toda a chuva da estação. Então, eu não tenho medo de deixá-las assim, tá? Não se esqueçam também, que pra você cultivar essas suculentas no tempo, na chuva, o substrato tem que ser um substrato que a água entre e sai rapidamente. Caso vocês não tenham muita experiência, prefira vasos menores pra garantir, né? As plantas podem ficar grandes em vasos menores. Assim, ela vai ter menos água, né? Ela vai ficar exposta a menos água. Caso você não tenha um substrato do tipo mais chique, vamos dizer assim, aí você pode, então, diminuir o tamanho do vaso, capricha na drenagem também, coloca uma boa camada de drenagem, tá bom? Essas são dicas importantes pra quem cultiva no tempo, como eu. Pra quem cultiva suculentas na chuva, a drenagem é importante, o substrato é importante, viu? E o tamanho do vaso, dependendo da espécie, ajuda bastante também. Menor, vasos menores, vai ter menos substrato, portanto, a espécie vai ficar menos exposta a excesso de umidade, né? Então, isso também é bacana vocês observarem. E por fim, também é legal vocês observarem o vaso de barro, né? Também é uma boa dica, porque o vaso de barro ajuda a absorver bastante a umidade. Na época de chuvas, o vaso de barro é bacana. Pra mim, pessoalmente falando, eu não gosto tanto de vaso de barro, porque o vaso de barro desidrata muito as plantas durante o inverno. Então, todos os vasos de barro que eu utilizo são impermeabilizados por dentro. Tá ok? Então, é isso. Espero que tenham gostado das dicas. Até a próxima. Quem chegou pra falar oi? Quem chegou pra falar oi? Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus! Quem chegou pra falar oi? Ai, que lindinho! Deba ajeitar, Aquinho! Deba ajeitar, amor! Ih! Ah! Tchau, gente!